Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Nós estamos avançando no estudo da lição da Escola Sabatina. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Freires. Estamos juntos na lição da Escola Sabatina desse quarto trimestre, que tem o tema Vida, Morte e Eternidade. Estamos na lição número 11. E a lição número 11 tem o título Enganos do Tempo do Fim. O verso principal está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, verso 15. Pegue a sua lição aí, pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura desse texto maravilhoso. E diz o seguinte, E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça? O fim deles será conforme as suas obras. E neste domingo nós temos um título também de estudo, que é Misticismo. O que significa a palavra Misticismo? Hoje, no mundo que nós vivemos, principalmente no mundo pós-moderno, isso tem sido difundido cada vez mais. E a palavra Misticismo vem de uma variedade de ideias. Dentro do mundo religioso, Acredita-se que é a união do indivíduo com o divino ou absoluto em algum tipo de experiência espiritual ou transe. Mas, geralmente, Misticismo, para que a gente possa entender melhor, ela tem uma tendência, a questão do Misticismo ou Místico, tem a tendência de substituir a autoridade da Bíblia ou da palavra de Deus pelas experiências subjetivas. E essas experiências subjetivas acabam não protegendo a gente dos enganos do tempo e do fim, porque tira a palavra de Deus de cena. Olha que coisa! E você pega aí a Bíblia, e o texto de hoje é Mateus capítulo 7, verso do 21 ao 27, e conta ali que no fim dos tempos, Satanás usaria diversas formas para enganar. Mas, Cristo Jesus, na sua palavra, eu estou com a minha Bíblia aqui, e eu gostaria que também você pegasse a sua Bíblia, ele ensina os dois fundamentos fundamentais para uma vida de um cristão, que a gente precisa entender. Primeiro, quando a gente constrói a nossa casa sobre a rocha, levando para o lado espiritual, é priorizar a nossa obediência a Deus, é firmar, ter fundamento sólido. E o fundamento sólido, meu amigo, minha amiga, é a palavra de Deus. E o segundo ensinamento desse fundamento é quando a pessoa constrói a casa sobre areia. Você precisa ler aí. E o que significa isso? Significa que é basear os critérios de interpretação da Bíblia em sentimentos e gostos pessoais. Isso não pode acontecer. E agora, a gente percebe, no mundo moderno, as pessoas falando assim, olha, o que tem na Bíblia não é importante, os ensinamentos de Jesus não é importante, a doutrina não é importante, o importante é a pessoa de Jesus. Crer em Jesus e aceitar Jesus é muito importante, mas aceitar os seus ensinamentos, a sua palavra, é tão importante como crer em Jesus Cristo. Essa é uma das artimanhas de Satanás, tirar o foco dos ensinamentos de Cristo Jesus, da palavra de Deus, e viver uma vida espiritual totalmente longe da palavra, até mesmo crendo em Jesus Cristo e na pessoa de Jesus Cristo. Que você possa estar firme na rocha, no fundamento que é Jesus Cristo, para evitar os enganos do tempo do fim, como nós vimos hoje, o misticismo. Que Deus abençoe você. Um abraço e fique com Deus. Um abraço e fique com Deus.